Adriano, qual que é o animal mais frágil do mundo? Pergunta da... quer dizer, do Cairomi Silva É um nome diferente Bom, interessante que essa pergunta, ela se faz para o animal... Olha só que coincidente interessante O animal mais frágil do mundo também é o animal mais existente do mundo Você vai entender Eu tô falando do Tardígrados Você ouviu falar desse animal? Olha que bicho esquisito Eles são bem pequenos Eles geralmente vivem no fundo do mar ou em topos de montanha Por que eu falei pra você que ele é mais existente e ao mesmo tempo mais frágil? Não ao mesmo tempo, mas vamos entender Quando adulto, esses animais conseguem ter uma resistência tão grande Que eles suportam altíssimas radiações Ou seja, se uma bomba nuclear explodir do lado dele, ele não morre Porque também suporta altíssimas temperaturas E também suporta baixíssimas temperaturas Esse animal é espetacular E ele consegue sobreviver por anos no vácuo do espaço Mesmo recebendo a radiação direta do Sol Olha que loucura Então ele é conhecido até como o animal mais existente do planeta Mas, quando nasce, ele é o animal mais frágil do planeta Que coisa doida, né? Tá, mas por que ele é frágil? Primeiro pelo tamanho Simplesmente porque ele tem uma fração de um milímetro Imagina, um milímetro você já quase não consegue enxergar olho nu Agora imagina uma fração disso Olha o tamanho dele quando nasce Então um sopro, um vento, pode simplesmente tirar a vida desse filhote Ele não tem nada que proteja ele durante os primeiros meses de vida Leva meses pra ele começar a desenvolver então resistência Então pelo pequeno tamanho, pela fragilidade que ele tem nos primeiros meses de vida Ele é considerado sim o animal mais frágil do mundo E muita gente nem sabia que esse pequeno bichinho é um animal Mas ele é Ele pertence ao reino de Animalia Um grupo de micro-animais invertebrados Ou seja, animais que não tem ossos Então olha só, o mesmo animal Ele é o mais frágil do mundo Mas quando adulto ele se torna o mais resistente do planeta